Música Fala aí meus amores, o que é com vocês? Eu sou a Edição Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, como vocês já sabem, estou passando o meu aniversário Minha comemoração do meu aniversário aqui com o Neary Camboriú E hoje a gente decidiu vir aqui no boliche, como vocês podem ver Então, bora todo mundo animar? Eu sei que o negócio é o seguinte O Léo tá fazendo aqui uma competição Competição com a família contra a família Vem aqui explicar direitinho, vem, passa aqui Olha, é o seguinte, temos duas pistas Primeiro ela vai jogar a nossa família contra a família da Nath E aqui, olha pra cá Vamos ver, vamos ver Olha, olha, olha O Stark, o Stark, o Stark, deu? Pega! Boa, 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 vai, fala aí Aqui ó, Nath, Bel, Ruki, Sara, Tia Nilson Que é a família da Nath Os melhores daqui Vai com os melhores daqui Aí, a gente vai juntar tudo e fazer um campeonato E o melhor vai ganhar cem reais Cem reais? É, vai pegar os três melhores daqui Três melhores daqui Jogar aqui E quem ganha, tipo, quem for o melhor Quem ganhar ganha cem reais Quem for o melhor se não ganha cem reais nesse desafio Eu quero ganhar esse desafio Agora? É, vai Ó, eu já acertei sete, depois dois Total de nove Minha mãe cinco Letícia zero Mano, bom que fecha Solta, mano Ah, vai ter que ir Você entendeu? Mas não peguei o que Bom, pitiu Melhorou Obrigado, vai Quem vai a próxima vez? Você, pai? Chama Vai lá Mano, eu tenho que aprender muito Olha, você vai ver como o pai vai jogar É desse jeito Ele coloca pra esquerda Cara, eu juro, é muito complicado Não é fácil Eu pensei que pegar a bola, tacar ali, mira lá E eu ia conseguir, só que não é isso Tem que ter jeito, ter jeito, real Vai, pai Vamos lá? O que você acha? Deixa aqui nos comentários Vai, pai, deixa eu levar ele Vai, 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 vai Eu não posso desculpar nada Vai, próxima vez, segunda vez Segunda, tinta, tinta Vai, pai Vai, pai Olha, eles conseguiram ali, ó Vai, pai Vamos ver Vai, 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 vai Ai, meu, bebê Vai, pai De novo, bebê Não foi a sua vez Vai, vai até a próxima vez Quem, você agora? Eu sou eu Vai, tenta lá Mãe, o que você tá achando? É difícil É difícil? Mas muitos anos Mãe, eu não consegui Eu já joguei uma vez Mas eu não consegui Vai, Fê, vai, Fê Vai, confio no seu potencial, cara Confio no seu potencial Vai, cara Vai, cara Aaaaaah Aaaaaah Eu acho que a família tá melhor que a nossa, hein É, eu acho que vocês estão conseguindo Vocês são os melhores, gente Nós vamos jogar aqui, gente E deixem aqui nos comentários o que você acha que vai ganhar 100 reais hoje Hoje aqui no Bolívio Então, deixem nos comentários que eu vou gravar tudo pra vocês Como que vai ser essa noite Mas, ó O Léo tá o mais forte A minha mãe tá com 5 Eu tô com 0 Meu pai tá com 0 E o Pedro tá com 0 Cadê o Pedro? Um, dois Aaaaaah Eu pego de preguiça Agora você tá jogando negro Depois do fim Mas eu tô com medo que é a minha primeira vez jogando Deu primeiro fim? Quando eu joguei eu tinha virado uns 6 anos, né? Ah, eu tô bem só a coisa Eu tô bem só a coisa Pega, toma o Pedro, ó Pega aquela rosa ali Essa aqui, né? Quero gravar a primeira vez que eu tô jogando Agora que tem 2 segundos Agora que eu tô com 10 Mano, o Léo ensinado é muito fácil O gente que o Léo fala é o jeito mais fácil Mas não é assim Olhando parece fácil Mas quando vai na prática Meus amigos É muito difícil É muito difícil mesmo Então deixa aqui nos comentários Ai meu Deus Vai Pedrinho, vai Pedrinho Vai Pedrinho Pega o jeito, vai Vai, vai, foi Sacou Foi pra fora Foi pra fora É muito difícil Vai, próxima vez acima Segunda vez acima Cara A família da Nath tá conseguindo Eu acho que eles estão mais fortes do que eu Da minha família Mas acho que eu não Da minha família Vamos ver aqui A Nath tá ganhando Tá com 14 Ah não, o Gui É o Gui que tá mais forte Meu Deus do céu A gente tá perdendo Eles estão ganhando Eu não tô Eu não tô Vai lá Eu não tô Eu não tô Eu não tô Tchau, tchau. Tchau, tchau. E boa sorte pra mim que não prender. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo é, e... Música Nossa, mano, que raiva, mano Tirou tinta, Dufino Ai, que ruim Quem é o próximo? O papai Vamos lá, vai Ah, mano Ele ia ter derrubado Galera, começou tudo de novo Mas quem ficou em primeiro lugar foi o Leo Aí depois quem ficou em segundo lugar foi minha mãe Terceiro foi meu pai E... Quarto foi você E quinto Enfim, eu fui o último Eu acho que ele foi o penúltimo Mas foi isso Agora vai começar tudo de novo Iniciou tudo É... Eles já estão indo pra frente, tá? Enfim, o Leo ganhou Eu fiquei o último Mas o que vale a intenção O que vale é se divertir O Gê ganhou? O Gê ganhou O Gê ganhou O Gê ganhou lá na família deles Parabéns Cadê? 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 É primeiro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu queria ver Eu queria ver isso aqui, tá gente? Pra quem não tá sabendo do que eu tô falando Eu queria ver isso aqui Eu queria ver a nossa segunda jogada Mas enfim, gente Esse foi o jogo Espero muito ter gostado Eu me diverti demais, demais, demais Foi incrível Meus dedos estão doendo muito Mas é parte É normal Ai 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 Agora Quem vai ganhar 100 reais? Eu vou postar lá no meu Instagram Mas é isso Gostou? Gostei pra caramba Tem vezes que eu acertei um monte Tem vezes que eu errei um monte Isso A proporção de errava acho que foi maior, viu? Mas eu ganhei experiência, MB Eu também aprendi bastante Eu não sabia jogar Mas eu aprendi Aprendi bastante Mas é isso, gente Gente, vou deixando esse vídeo para aqui Espero que vocês tenham gostado Gostaram, vocês dois? Top demais Top? Pedrinho, gostou? Bora pra balada agora Ai, meu Deus Gente, o negócio já acabou Quase não tem ninguém aqui Quase ninguém E só tá minha família A família da Nath E a gente tem que ir embora já Por isso deu tempo esgotado Mas é isso, gente Vou deixando esse vídeo para aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, é isso Valeu, falou e bui